Fala nação, após uma semana intensa de trabalho, o Botafogo volta a campo neste domingo, às seis horas da tarde, diante do ABC, aqui na cidade de Natal. O tricolor que busca a vitória para retornar ao G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos conferir agora como é que foi a semana de preparação da equipe do Botafogo. O elenco botafoguense retornou aos treinos na segunda-feira. Durante a semana, a Dilson Batista realizou muitos treinos técnicos, táticos e também conversou com os jogadores para melhorar o posicionamento. Durante a semana, o zagueiro Diogo Silva comentou sobre a preparação para a partida. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, são dois jogos fora de casa. O ABC ainda não conquistou as vitórias, mas a gente sabe que é um time muito forte, vai jogar diante do seu torcedor. Então, nós estamos trabalhando, nos empenhando para chegar lá e conseguir um bom resultado. E assim, nós esperamos ter uma projeção de crescimento na Série B, que a gente sabe que é um campeonato muito longo e que vai ser definido jogo a jogo. Seguindo o mesmo pensamento, o goleiro Vitor Souza analisou a semana e projetou o jogo contra o ABC. A Série B é uma competição muito qualificada, tem bons times, bons jogadores, muito espelho para todas as equipes. Então, seja na vitória ou na derrota, o goleiro sempre vai trabalhar, das duas equipes. É uma competição que tem muitas finalizações, muita troca de passes. Então, o Matheus vem fazendo uma grande temporada aí e vem mostrando que a equipe está fazendo o seu melhor, pode atacar com tranquilidade, que quando sofrer alguma pressão vai estar tranquilo. E a gente vem melhorando a cada jogo. A delegação do Pantera finalizou a preparação na tarde deste sábado, quando realizou um treino no CT do América. Na atividade, a Dilson enfatizou novamente as jogadas de bola parada e também o posicionamento do time em campo. Então é isso aí. Agora é esperar o jogo deste domingo e torcer por uma vitória da equipe do Pantera. Então, vamos lá.